Música No Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa entregou o diploma Leolinda de Figueiredo Doutro a 10 mulheres que contribuem e lutam pela defesa dos direitos da mulher no Estado. Na comemoração, o Plenário da LERJ recebeu mulheres que representam diversas instituições, mas lutam por um mesmo objetivo. Indicada pelo alto comissariado da ONU, Maíra Costa Fernandes foi uma das homenageadas. A advogada, ela atua na coordenação de acompanhamento do sistema carcerário da OAB e lida com mulheres em situações de vulnerabilidade social. Eu costumo trabalhar com mulheres invisíveis, são as mulheres encarceradas, as prostitutas, as mulheres que sofrem por um aborto legal e ilegal e inseguro. Então, na verdade, eu estou acostumada a lutar com mulheres que normalmente não aparecem e que não se dá muita atenção. Há muitas causas ainda a lutar, não só para essas, mas para todas as outras que precisam ganhar igualdade salarial. Nós ainda, em 2017, enfrentamos uma discriminação salarial enorme, assédio de todas as formas, violência contra as mulheres, mulheres sendo mortas porque são mulheres. As homenageadas também lembraram das dificuldades enfrentadas pelas mulheres na área da saúde. Ainda é alto o número de mulheres que morrem em decorrência do câncer de mama e de colo do útero. Eu trabalho no Inca como médica e a morte por câncer de mama é a primeira morte de mulher no país. E o câncer de colo é a terceira morte. Eu acho que a mortalidade não devia morrer nenhuma mulher no período gravídico puerperal. E nós estamos morrendo. O Brasil, o estado do Rio de Janeiro, é o estado terceiro em termos de morte materno no Brasil. As deputadas destacaram que as mulheres representam mais da metade da população brasileira e, por isso, a necessidade da união feminina na luta por igualdade de direitos. Ainda há muito o que lutar, ainda há muito o que dar as mãos e vencer barreiras e tabus, preconceitos. Então, homenagens como essas, ações como essas feitas dentro das casas legislativas faz-nos fortalecer cada vez mais, faz a sociedade lembrar-se que é preciso continuar lutando, batalhando por direitos e faz a gente valorizar aquelas que têm dado tanto a sua vida, se dedicado tanto, por que não ser homenageada num dia também especial. A primeira-dama do Rio, Silvia Jane Crivella, também participou da solenidade. Ela destacou as características femininas que justificam as homenagens pelo Dia da Mulher. O Dia da Mulher é todos os dias. Todos os dias a gente está dando a nossa vida para os nossos filhos, para a nossa sociedade. Então, todas essas mulheres aqui precisam ser, não importa se são destacadas ou não, se fazem muito ou pouco, todas nós temos uma função, uma missão que precisamos exercer. A presidente da Comissão da Mulher, deputada enfermeira Rejane, relembrou a luta das mulheres ao longo dos anos, que envolve questão de gênero, preconceito e assédios. Todos os dias as mulheres lutam por igualdade, lutam por condições de trabalho, lutam contra a violência. E é isso que faz esse processo de empoderamento, de emancipação da mulher brasileira. Nós não discutimos só a questão da violência, a gente discute a questão da mulher como um todo. Legenda Adriana Zanotto